Desliga esse celular Vem ver como a lua tá linda Não precisa fotografar Guarda esse momento só na memória Qual foi a última vez que cê viveu? A última vez que cê apaixonou A última transa cê vai lembrar Mas qual foi a última vez que você fez amor? Amor Cê já ouviu falar de amor? De amor Tá tudo tão vazio, né? Mas hoje você não vai sentir frio, bebê Todos eles querem seu corpo, mas não veem o que é mais interessante em você Olha dentro dos meus olhos e fala, quero ouvir você Tua vida complicada, explica, quero entender Hoje tá um TED, eu te levo pro rolê A gente dá um, dois, uma serva pra esparecer E antes de te jogar no colchão Vou me jogar no seu coração Sei que você só quer atenção Um pouco de emoção pra variar E antes de te jogar no colchão Vou me jogar no seu coração Sei que você já ouviu falar de amor Mas agora eu vou mostrar Qual foi a última vez que cê viveu? A última vez que cê se apaixonou A última transa cê vai lembrar Mas qual foi a última vez que cê fez amor? Amor Amor Cê já ouviu falar de amor? De amor Eles falam, 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 falam Mas no final nunca dizem nada Eles pagam, 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 pagam Mas no final nunca valem nada Te trataram feito bijuteria Baby, você é uma joia rara O amor deles foi só teoria Agora eu vou te mostrar na prática Sei que é complicado confiar Seu coração tá calejado Desculpa, mas vou ter que te falar Cê tava com os cara errado Vem que eu te faço esquecer suas frustrações Sou a resposta pra todas suas interrogações E antes de te jogar no colchão Vou me jogar no seu coração Sei que você só quer atenção E um pouco de emoção pra variar E antes de te jogar no colchão Vou me jogar no seu coração Sei que você já ouviu falar de amor Mas agora eu vou mostrar Qual foi a última vez que você viveu A última vez que se apaixonou A última transa cê vai lembrar Mas qual foi a última vez que você fez amor Você já ouviu falar de amor Desliga esse celular Vem ver como a lua tá linda Não precisa fotografar Guarda esse momento só na memória E aí 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 E aí